Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, o seu programa diário Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense está no ar Fique sabendo agora o que é notícia em Ariquemes e na região do Vale do Jamari Agradeço o carinho que você telespectador tem com o nosso programa, muito obrigada E olha só, eu estou aqui na mão agora com o nome dos dois ganhadores que levaram para casa hoje Os dois kits premiados, foram dois sorteados Então se você compartilhou a foto lá no nosso Facebook, não saia daí Até o final do programa nós iremos falar quem ganhou os dois kits Bom, eu quero começar o programa com uma notícia muito boa referente a cultura e turismo do nosso estado Foi inaugurado o primeiro museu indígena de Rondônia, olha só que legal Numa aldeia do povo Paiter Suruí em Cacual O museu reúne artefatos e utensílios de barro feitos pelos próprios índios O projeto que foi idealizado pelos próprios indígenas tem como objetivo valorizar e promover a cultura Paiter De acordo com o responsável pelo projeto, Luiz Suruí, a ideia de construir o museu surgiu dentro da sala de aula Onde ele lecionava na escola indígena da aldeia A ideia era mostrar aos alunos como era a vida dos Paiter Suruí antes de contato com o homem branco há cerca de 50 anos Construído em uma casa tradicional dos Paiter Suruí, feita de palha de babassu O museu está a expostos utensílios de barro, ferramentas indígenas e diversos artefatos que reproduzem a vida desses indígenas antes do contato com o homem branco O idealizador também conta que foi peça-chave no processo da implantação do projeto Dentro do museu pode ser encontrado objetos típicos da cultura Suruí Para o superintendente estadual de turismo, o projeto tem uma importância histórica para o estado de Rondônia e para a cultura indígena Tendo em vista que é uma iniciativa que partiu dos próprios índios Este foi o primeiro museu indígena do estado E vamos a matéria deste bloco Como anda o seu sono? Você tem uma boa qualidade de sono? Pois é, o Fernando da Biolife Colchões esteve aqui em nossos estúdios e tem um recado para você Confira! Nós vamos falar agora de qualidade de sono Você sabia que um terço da sua vida você passa em um colchão? Pois é, e muitas das vezes no nosso dia a dia a gente não se preocupa com isso Com a qualidade, com a saúde do nosso sono E o Fernando, ele está aqui para falar exatamente disso De qualidade de sono, não é mesmo Fernando? Isso, isso é verdade mesmo Nós estamos hoje aqui com os colchões magnéticos da Biolife Representando aqui no estado de Rondônia desde 2013 já E temos uma saída muito grande porque esses colchões hoje Ele tem uma tecnologia diferente dos colchões que se encontram nos outros lugares Ele vem com camada de isopor térmico, magnético, infravermelho, massageador Tem 12 anos de garantia, esse colchão tem 12 anos de garantia Ele é muito bom porque ele ativa a circulação da pessoa Quem tem cãibra, que sente muitas dores, dores lombares, dores musculares Para te dar uma boa noite de sono Então você chegou cansado em casa hoje com essa tecnologia O que acontece com esses colchões? Como ele vem com a camada de isopor, o que acontece? Ele não deixa esquentar o colchão, então você não vai esquentar Então você não vai afundar Você vai ficar na temperatura, o colchão vai ficar na temperatura normal E ele não afunda, o que acontece? Então você vai deitar, ele vai trabalhar o seu corpo No que? Aquela pessoa que tem muito estresse, ele tira Muitas dores lombares, musculares Ele vai tirar, agora ele não cura um bico de papagaio, um desvio de coluna Muita gente fala que cura, mas não cura Então hoje esses benefícios desses colchões, eles estão aqui para Como é que eu vou falar para você? Ele está para somar, então ele hoje Ele chegou a tecnologia para ajudar mesmo a pessoa Então a pessoa está cansada, ela vai descansar E chegou em casa, ele também tem 18 tipos de massagem Você liga, programa ele para 50 minutos Ele tem 18 tipos de massagem, você vai ligar e ele vai desligar automaticamente Quando acabar as 18 massagens Perfeito, imagina você chegar em casa, poder só deitar no seu colchão Ligar ele e automaticamente fazer uma massagem É muito bom, né? Essa tecnologia de infravermelho magnético O que seria isso? Isso seriam os ímãs que eles colocam no colchão, para quê? Para quando você deitar, ele ativar, igual eu falei você Porque o nosso sangue tem ferro, ele ativa o sangue para não dar câimbra Tira as dores, recupera aquelas moléculas mortas que tem no corpo Porque quando a gente deita, a gente não repara Mas se você, quando você deita num colchão desse Você repara no lençol, ele vai tirar as impurezas e vai jogar no lençol Então, é onde a gente não vê, né? Que é onde serve o infravermelho magnético Então ele vai prevenir, né? Ele vai tirar as células mortas, vai recuperar as células Tirar as dores e te dar uma boa noite de sono Para isso que servem esses colchões E ele é um colchão antibacteriano, anti-ácaro Isso, ele é antibacteriano, anti-ácaro, anti-mofo, anti-alérgico Não tem problema Uma criança, você pode dormir com o cabelo molhado, a mulher Criança vai fazer xixi, ele tem uns tubos do lado Ele absorve o líquido e joga para fora E não deixa cheiro Por isso que ele tem antibofo antibacteriano, tá? Então ele não deixa cheiro no colchão Perfeito No caso, são 18 massagens Esse infravermelho, ele só vai funcionar quando o colchão estiver ligado na massagem ou não? Não, não, não A massagem é uma estética mais, para quê? Você chegou cansado, você vai ligar ele para fazer as massagens Mas o benefício por si, está no colchão Ele está no colchão É, no caso, existe todos os tipos de colchão O King, aquele em 2x2, em 58, em 38, todas as medidas Isso, eu tenho o solteiro, tenho o padrão normal Tenho o Queen e tenho o Super King Temos também poltrona Sim Tá? Todos com esses benefícios Também tenho ele de altura, de 25, 30, 35 Depende do gosto do cliente, né? Aí temos esses três tipos Aí vocês têm, quais são as suas variedades de produtos? Lembra poltrona, vocês têm cabeceira, travesseiro? Tenho, temos também cabeceira, tá? O travesseiro, quando você compra o colchão, ele já vem de brinde também Mas ele vem com infravermelho, então vem com o mesmo benefício Olha aí que bacana, quando você compra o colchão, o travesseiro vem de brinde Muito legal É igual você falou, são 12 anos de garantia Eles vêm, a fábrica não é aqui em Rondônia, é de outro estado Isso, a fábrica é de Maringá, nós representamos ela aqui Por isso que o nosso diferencial de preço com os concorrentes hoje desses colchões são grandes Por quê? É fábrica e consumidor Então ele se torna mais barato Só por isso, mas é o mesmo produto igual dos outros Fernando, e como é que a pessoa faz para entrar em contato com você? Olha, nós temos um telefone que é o 69, né? O 9971-2121 E temos também o 93736264 E também nós estaremos na exposição lá no Sebrae Gostaria de convidar o pessoal para ir lá, conhecer nossos produtos sem compromisso Porque nós vamos estar lá, mostramos, ele pode deitar na cama Lá nós vamos estar com duas camas e uma poltrona À disposição dos clientes para eles olharem Podemos fazer algum negócio lá também Olha, muito interessante, realmente vale a pena Porque esse colchão, vou falar para você Eles são muito bons E eles têm vários benefícios, inclusive esse benefício da energia bioquântica Seria o infravermelho ou não? Não, essa energia bioquântica é aquela que recupera as células mortas do corpo E ajuda na recuperação quem tem aquele problema de cartilagem O que acontece? A pessoa não repõe, o infravermelho ajuda a repor as cartilagens das pessoas também E quais são os outros benefícios que esse colchão tem? Então, ele é bom para o estresse, cansaço dos lombares, dos musculares Quem tem um bico de papagaio ou um desvio de coluna, ele não vai curar Mas ele vai minimizar a dor, para quê? Para você chegar em casa, deitar, dormir e acordar bem no dia para trabalhar de novo Perfeito Fernando, no caso, ele vem direto do Paraná Perdão, o colchão vem direto do Paraná Quantos dias de entrega? Eu quero o meu colchão, quantos dias que eu vou receber esse colchão em casa? Olha, o prazo que eu peço para você é de 15 a 20 dias Porque eu vou lá e faço um negócio com você Eu não pego nada de entrada Eu mesmo vou, entrego e instalo Depois que eu instalei que a gente vai fazer A gente vai acertar o pagamento das coisas Mas é de 15 a 20 dias para entregar esse colchão para você Você falou em pagamento Qual é o valor aproximado desse colchão? Quantas vezes você parcela, desconta o cartão, cheque? Como é que funciona a forma de pagamento? Olha, eu tenho dois tipos de... Três tipos de preço É que depende do tamanho do colchão do cliente Eu tenho o padrão, tenho o Queen e o Super King Vamos falar do padrão hoje O padrão hoje eu tenho ele a 5,390 Eu divido ele até em 12 vezes Sem juros no cheque ou cartão E nesse preço, a vista tem 10% de desconto ainda Olha aí, que bom Até 10% de desconto Gente, realmente vale a pena ter um colchão desse Fernanda, então eu vou pedir para você mais uma vez Falar o seu telefone Para a pessoa que está nos assistindo Eu tenho certeza que ela vai querer melhorar A qualidade do sono dela E vai ligar para você Qual que é o telefone? Olha, o telefone é 69, né? 9, 9, 9, 7, 1, 21, 21 E tem o 9, 3, 7, 3, 6, 2, 6, 4 Ok, muito obrigada Então eu conversei agora com o Fernando Da Biolife Colchões Se você está aí o contato dele na tela Se você quer entrar em contato Quer melhorar o seu sono É só procurar o Fernando Que eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem Colchões Biolife Conforto, a saúde do seu sono Você quer abastecer com combustível de qualidade? O AutoPosto Canaã é o lugar certo Lá você encontra bom atendimento Produtos de qualidade Serviços rápidos para o seu veículo E ainda concorre a prêmios Confira o VT É hora de comemorar O AutoPosto Canaã e o AutoPosto Capitão estão em festa E convidam você a participar da promoção de aniversário Ao abastecer acima de 30 reais no AutoPosto Canaã E no AutoPosto Capitão Você ganha cupons para concorrer a um tablet Uma TV LG 43 polegadas E uma moto Honda Fan 160 SDI Sorteio no AutoPosto Canaã Dia 1º de outubro Aproveite, abasteça e tenha mais chances de ganhar Promoção de aniversário AutoPosto Canaã e AutoPosto Capitão Agora você já sabe Abastecer com garantia é no AutoPosto Canaã Um abraço para toda a equipe do AutoPosto Canaã E também do AutoPosto Capitão Porque os apaixonados por carros sempre voltam E mudando de assunto As eleições estão chegando E a Justiça Eleitoral está alertando a todos Referente às leis eleitorais Confira em nosso informativo A partir desta quarta-feira, dia 20 de julho Está proibida a realização de enquetes Relacionadas ao processo eleitoral das eleições de 2016 Nesse aspecto é importante destacar a diferença entre enquetes e pesquisas eleitorais Uma vez que estas podem ser divulgadas até o próprio dia da eleição Conforme a definição, enquete é a simples coleta de opiniões de eleitores Sem nenhum controle de amostra e sem a utilização de método científico para sua realização Esse tipo de consulta depende apenas da participação espontânea do interessado Já a pesquisa eleitoral requer dados estatísticos realizados junto a uma parcela da população de eleitores Com o objetivo de comparar a preferência e a intenção de votos A respeito dos candidatos que disputam determinada eleição Portanto, a divulgação de enquetes e sondagens em desacordo com as regras previstas na legislação É considerada um ilícito que pode ser punido com pagamento Uma multa que varia de R$ 53,00 até R$ 106,00 A multa está prevista no parágrafo 3º do artigo 33 da lei 9.504 barra 97 Até 2013, a legislação permitia a divulgação de enquetes neste período Desde então, a lei das eleições foi modificada e passou a proibir esse tipo de consulta informal Este recado agora é para você empresário ou autônomo Está precisando de dinheiro? Então, chegou a hora de ir para a C&K e antecepar os seus recebíveis Seja duplicatas ou cheques predatados A equipe da Dona Keila está aguardando por você E para tirar as suas dúvidas, ligue no 3516-5515 e comprove o que eu estou falando para você Confira o VT Dica C&K para você que é empreendedor individual, pequeno, médio e grande empresário Precisou de dinheiro rápido? Venha para a C&K e antecipe os recebíveis da sua empresa com a gente É rápido, fácil e sem burocracia A C&K é para você empresário que acredita e investe no seu negócio Então chega de aperto A gente tem uma negociação especial para a sua empresa Venha conhecer Ligue 3516-5015 C&K, antecipando seus planos Nós vamos para o intervalo Mas antes eu gostaria de mandar um abraço para a Evelyn E para a sua filha Paloma Lá do bairro Parque das Gemas Que todos os dias estão sintonizadas aqui no programa Giro Cidade Muito obrigada pelo carinho e audiência de vocês E eu quero lembrar que no final do programa Será o sorteio dos dois kits da APA, hein? Gente, não saia daí! Estamos de volta Confira comigo agora o nosso Giro Entrevista de hoje Olá você aí de casa que está acompanhando o programa Giro Cidade E o meu Giro Entrevista de hoje É especialmente para você papai, mamãe Que sofre hoje em dia na indisciplina dos seus filhos Na educação dos seus filhos Hoje em dia a população tende cada vez mais a não ter filhos Hoje os casais eles pretendem ter um filho Somente um filho já basta E o Rafael, nosso companheiro, parceiro aqui do programa Giro Cidade Ele está aqui para falar sobre esse assunto A indisciplina dos filhos Os limites que se perderam nos pais Rafael, muito obrigada pela sua participação mais uma vez Muito bacana esse tema, eu acho que o pai e a mãe que está nos assistindo Vai gostar e vai se interessar e poder tirar todas as suas dúvidas Então, para nós começarmos, como definir a criança de hoje em dia? Ok, boa tarde Gemima, boa tarde João Rafael Boa tarde a todos vocês aí de casa, papai, mamãe, titio Que não tem filhos, né? Mas tem os sobrinhos aí como uma criança muito querida E que você que está aí me ouvindo que está com algum tipo de dificuldade Com indisciplina com as crianças Então, esse tema foi o mais abordado durante a semana As pessoas me procurando, mandando mensagens Então eu resolvi trazer um pouco desse conhecimento Hoje, como vocês pensam? Como que se define a criança hoje? Gente, a criança hoje, ela é definida Assim como eu disse na entrevista antepassada Sem ser a passada retrasada A criança também é uma fase É uma fase que ela vai passar Geralmente hoje as crianças estão aí Nós temos a fase de bebê, de zero ano A seis anos de idade, sete anos Até os doze anos nós consideramos criança ainda Até doze, treze anos pode ser considerado criança Entrando na pré-puberdade, né? Na pré-adolescência Então, gente, durante este período Vai haver muitos conflitos, sim Durante o desenvolvimento desta criança Então a gente pode definir que a criança hoje é de zero A treze anos de idade Ah, ok Então, falando agora sobre disciplina Até que ponto a criança, ela pode ser disciplinada? Certo, olha só Essa pergunta é interessante Até que ponto a criança pode ser disciplinada? Algumas pessoas Vêm com algumas teorias De não sei de onde Que dizem, ah não, criança tem que ser disciplinada Até com sete anos de idade Eu acho que eu consigo disciplinar até com cinco Outras vêm e falam, não Criança tem que ser disciplinada Quando está lá com os dois anos de idade De três anos Depois você não consegue mais conter aquela criança Gente, na verdade A criança pode ser disciplinada em qualquer idade A questão é Como os pais vão trabalhar essa disciplina? Como que os pais vão trabalhar esses limites Ao estabelecer para as crianças? Por isso que o tema de hoje é Os limites que se perderam nos pais Porque antes mesmo dos pais estabelecerem Um limite para a criança É muito importante que os pais também estejam Com os seus limites bem estabelecidos Que é aquela seguinte frase Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço Isso não cola com criança Essa criança vê que o pai e a mãe Não estão fazendo aquilo que é certo Pode esquecer que ela também não vai fazer Às vezes ela faz até com muito custo Com muito sacrifício Mas ela não vai fazer pelo exemplo Então não existe a idade correta Não existe uma idade certa Não existe, na verdade Como que você vai disciplinar? Como que você vai educar o seu filho? Seja com um ano de idade Ou seja com 13 anos de idade Ou tem algumas famílias Que até arrisquem ainda disciplinar os filhos Depois de casados Eu deixo a minha opinião Não sou capaz de opinar em relação a isso Porque cada um trabalha com a sua família Da forma como lhe convém Tem filhos que aceitam ser disciplinados Até depois de casados Então não tem idade para se disciplinar um filho O importante é como vai fazer essa disciplina Rafael, você como psicólogo Poderia falar a diferença entre menino e menina? Porque existe A menina geralmente ela amadurece mais cedo Do que o menino É correto pensar assim ou não? Em partes Em partes É porque na verdade as meninas também Existe uma cobrança muito maior Ou seja, as meninas elas são treinadas Elas são treinadas para ser mais maduras Para ter as decisões de uma certa forma Com menos erros Não que os meninos também não sejam cobrados dessa forma Mas dentro da sociedade que a gente tem vivido A gente sabe que existe uma pressão As meninas tem que aprender a cozinhar desde cedo As meninas tem que aprender ali Desde pequenininho As meninas já ganham de presente uma cozinha Toda mobiliada Para que ela consiga aprender a cozinhar Então a gente já vem induzindo isso Sim Em relação aos meninos Também vai ter essa indisciplina Também vai ter essa responsabilidade Às vezes, Jemima Mais cedo do que as meninas Às vezes mais tarde A gente não tem como definir isso ao certo Mas como eu te disse Vai depender dos pais Como os pais estão lidando com isso Então não existe essa questão de gênero Os meninos e as meninas Existe uma diferença de quem são mais indisciplinados? Não, gente, não existe A questão é como os pais estão disciplinando Estão dando essa educação para os filhos hoje Então como nós podemos definir essa indisciplina? A indisciplina hoje pode ser definida, Jemima E a vocês aí de casa que estão me assistindo Como tudo aquilo que foge do padrão Tudo aquilo que foge da organização Nós vemos hoje indisciplinas dentro de casa Aquelas crianças hoje que não querem mais fazer o serviço de casa Acorda cedo, não arruma a cama, desobedece os pais Existe esse tipo de indisciplina É aquilo que foge da disciplina, daquilo que é correto Existe a indisciplina nas escolas Como que seria essa indisciplina nas escolas? Aquilo que não segue o padrão da escola Não quer fazer o exercício Não quer ficar sentado a maior parte do tempo Quer ficar andando, quer ficar gritando pelos corredores Acaba tendo alguma discussão, alguma briga Então a indisciplina, gente, é tudo aquilo que foge desse padrão Agora, é importante nós identificarmos O motivo dessa indisciplina nas crianças Porque muitas das vezes nós só julgamos Ah, essa pessoa é muito agitada Ah, essa criança é hiperativa Essa criança é indisciplinada E muitas vezes nós não nos atentamos O que tem por trás dessa indisciplina? Que sinal de alerta que essa criança está nos dando Com esse sinal de indisciplina Porque muitas das vezes Nós acabamos prestando mais atenção Naquela criança muito quietinha dentro da sala E a gente acha que quem está com problemas Já voltando agora para dentro da escola E também dentro de casa, né? Vocês que têm filhos A gente acha que criança que tem problema É aquela criança que está sempre quieta Acha que aquela criança está com algum tipo de problema Ou alguma depressão Gente, existem também aquelas crianças indisciplinadas Muito agitadas Que também pode ser sinal de depressão Nossa Sabia? Que também pode ser sinal de que a saúde emocional Dessa criança não vá tão bem Então é sempre o extremo Indisciplina Ou ela não faz nada Ou ela faz demais Ou ela acaba virando uma bagunça em tudo que ela faz A birra, a pirraça Ela entra dentro dessa indisciplina? Entra Entra A birra e a pirraça É muito interessante você ter falado disso Ela entra também como uma das maneiras Que a criança, o adolescente O pré-adolescente, na verdade Tem de se opor Ou chamar atenção Chamar atenção Se opor Ou seja, o pai fala Você não vai para a escola hoje Você vai ficar em casa Ela fala Ah, mas agora eu quero ir para a escola Eu vou, agora eu vou Porque vai ter um filme lá A professora vai passar não sei o que lá Eu vou para a escola sim Como se fosse realmente uma forma de você ter atenção daquele pai Uma forma de você ter atenção daquela mãe E até que ponto, gente Essa oposição também é permitida pelos pais A gente vai estar falando disso mais para frente Mas até que ponto essa permissão é permitida pelos pais Os pais acabam entrando nesse jogo com os filhos Então aí quando o pai, um belo dia, o pai fala Olha, você vai para a escola Ele fala Ah, não pai, não quero ir para a escola hoje E acaba inventando alguma doença Acaba falando que está com febre Alguma coisa do tipo Mas o que eu estou querendo trazer aqui É o que está por trás disso O que está por trás do que o seu filho tem falado para você O que está por trás da indisciplina dele Por isso que é muito importante a gente estar prestando bastante atenção Porque são sinais minuciosos Que muitas vezes a gente não percebe, Gê Mimã Sim, Rafael, eu queria que você me respondesse em duas visões Por exemplo, uma criança no supermercado Que é alguma coisa que o pai não pode comprar Ela se joga no chão, começa a fazer pirraça Eu queria que você me respondesse Na situação da pessoa que está olhando Passa, repara, às vezes acaba julgando os pais Ah, é falta de pé, é falta daquilo E também o que os pais devem fazer numa situação dessa Olha só Nesse caso, gente, acredito que a maior parte dos pais Hoje já passou por alguma situação Se não igual a essa, bem parecida Bem parecida Bem parecida O que acontece? É uma forma, sim, de chamar atenção É uma forma, sim, que a criança tem De ter a atenção dos pais Então, se a criança está sentindo uma necessidade De chamar a atenção dos pais no supermercado Por causa de uma bala Então, quer dizer que a relação entre ele e o pai Quando estão sozinhos Não é tão boa Então, a criança vai sentir essa necessidade De alguma forma de estar chamando a atenção Seja por causa de uma bala, de um pirulito Ou pelo que for A criança não vai definir isso Ela vai querer a atenção E se a única forma dela ter essa atenção É chorando É se esperneando no mercado Ela vai fazer Por que não? Já que o pai lá dentro de casa não dá atenção A mãe não dá atenção Então, eu vou aproveitar no mercado E vou fazer um showzinho aqui Que eu vou ter atenção E quem olha Em contrapartida Fala Por que o pai não bate? Por que não dá uma peça Se fosse no meu tempo? Se eu fosse no meu tempo E eu fizesse isso Meu pai me batia Gente, vamos tomar muito cuidado Com o que a gente fala também Porque bater em crianças Ter algum tipo de comportamento Com uma criança Não estou dizendo que não deva corrigir Tá, Jimima? Mas a gente não deve comparar nunca A força de um adulto Com a de uma criança Ainda mais se o adulto estiver estressado Com uma criança dentro do supermercado Fazendo birra O adulto não vai bater na criança Consciente de que ele está corrigindo Ele vai bater com raiva E aquele sentimento de raiva Que ele vai passar para a criança A criança vai sentir E a criança vai pegar Então a indisciplina Vem muito disso também Pais violentos Então tem muitos pais Que acreditam Que para disciplinar os filhos É batendo Que não é conversando Aí quando a criança Mostra algum tipo de indisciplina Ou agressividade Com outro colega Os pais se perguntam Ah, mas Por que eles fazem isso? Eu nunca fiz nada Para eles se comportarem assim Por que ele está sendo tão indisciplinado? Será mesmo que não está fazendo nada? Sim Então a gente tem que começar a avaliar Como os pais estão se comportando Porque os pais são o espelho dos filhos É verdade Como você está se comportando Com o seu filho? Daqui a pouco Nós vamos para o rápido intervalo E nós já voltamos Com o Rafael Falando mais sobre este tema aqui Indisciplina dos filhos Até que ponto Os limites se perderam dos pais É intervalo Nós já voltamos Não saia daí Estamos de volta Com o programa Giro Cidade O nosso quadro Giro Entrevista De hoje é com o Rafael Nós estamos falando Sobre indisciplina dos filhos Os limites Que se perderam nos pais E o Rafael está aqui Explicando perfeitamente isto Por que essa indisciplina Hoje em dia Rafael Por que algumas crianças Não conseguem obedecer mais? Disciplina dos seus filhos A minha dica A minha primeira dica É começar a olhar Com mais atenção para eles Que sinais eles estão dando Para vocês E que às vezes Na rotina do dia a dia Às vezes na correria Vocês acabam não percebendo E às vezes Quando eles são indisciplinados O que eles estão querendo É apenas atenção Mesmo que seja Uma atenção de uma bronca Porque tem filhos Que se contentam Mesmo que o pai e a mãe Vão lá dar um beliscão Está ótimo Meu pai e minha mãe Me dêem uma atenção Então vamos olhar Vamos escutar um pouco mais O que que nossos filhos Nossos Porque eu não tenho filho Mas eu falo de uma forma geral O que que os nossos filhos Estão querendo nos dizer E quando você perceber Que sim O seu filho Está indisciplinado Ou ele está hiperativo Ou ele não está conseguindo Lidar com as emoções Procurar uma ajuda Procure um psicólogo Procure um psicopedagogo Se o problema dele For na escola Procure um profissional Que pode realmente te ajudar E eu tenho certeza Que esse investimento Que você fará Na vida do seu filho Hoje Vai trazer resultados Bem melhores Para ele no futuro Então não deixe Não deixe O preconceito Falar mais alto Não deixe Muitas vezes A falta de conhecimento Falar mais alto Nós estamos aqui Justamente Para esclarecer Todas as dúvidas E dizer que sim Há uma forma De disciplinar os filhos Desde que também A disciplina comece com você Que está me ouvindo Perfeito Rafael Muito obrigada Pela sua participação Eu tenho certeza Pai e mãe Que está nos assistindo Se você realmente Ama o seu filho Você vai seguir As orientações Do Rafael Vai buscar ajuda E vai dar mais atenção A seus filhos Porque os filhos Eu também não sou mãe Mas eu acho que A gente escuta falar Os pais e os filhos São a base de tudo A família é a base de tudo Na vida de qualquer pessoa Rafael muito obrigada Peço para você fazer agora As suas considerações finais Obrigado Seu telefone Facebook WhatsApp Pode falar tudo aí Para as pessoas Entrem em contato com você Ótimo Obrigado Olha só Eu quero agradecer A vocês que estão me ouvindo Obrigado pela oportunidade De falar sobre esse tema Que é muito interessante Sobre a disciplina dos filhos Para quem se interessou E quer saber mais Quer fazer algumas perguntas Mais no âmbito particular Relacionadas para a família E quer falar comigo O meu WhatsApp É 8109-293 E meu telefone É 841-6450 Eu tenho uma página No Facebook De mim Que é psicólogo Rafael Ribeiro E o meu Face É Rafael Ribeiro Se você se interessou Entra lá Que eu tenho o maior prazer De esclarecer Todas as suas dúvidas E no próximo programa Eu já quero falar O nosso próximo tema Pode falar A gente vai estar falando Sobre alienação parental Para quem tem alguma dúvida Sobre o que é alienação parental Alienação parental Gente, é uma prática Que hoje a justiça Está batendo muito Em cima dos pais Que são separados Ou seja É a prática de alienar o filho Contra o cônjuge Que consequências O filho acaba tendo Com essa briga De pai e mãe De guarda De filhos Então gente Um tema muito interessante Não percam Vocês vão gostar muito Obrigado Eu que agradeço E esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje 33ª Espoare De 23 a 31 de julho Na APA Presente com você O time de campeões Nas locuções Almir Cambra Humberto Júnior Carlinhos Rondônia E Edgar Borges Também 4 juízes Renomados E os comentários Fica por conta De Esnar Ribeiros As animações Dos palhaços Luke Locke E Leonardo Lacrave Efeitos especiais Com Rogério Sales Esse time de campeões Aguarda por você 33ª Espoare A sua festa Oi família Eu tenho novidade Olha só que eu comprei 15 da 33ª Espoare Para todo mundo Filho Esse é o seu Seu parque de diversão Está garantido Maninho Esse é você Porque eu sei que você Adora rodeio Irmãzinha O seu Para você visitar Todos os estantes E cunhadinho Vê se vem essa caminhonete Viu? E lógico Garantinho Vê o também Agora a família Maris É presta garantida Na 33ª Espoare A sua festa Lembrando que no final Do nosso programa Será o sorteio Dos dois kits Da Espoare Eu já estou com os nomes Dos dois ganhadores Aqui comigo Nós vinhamos anunciando Esse sorteio Desde o início do mês Então nós vamos Para um rápido intervalo Não saia daí Que já já tem mais Giro Cidade O Giro Cidade está de volta E a costura É um trabalho antigo E que até nos dias de hoje Vem ganhando espaço No mercado de trabalho E você vai conferir agora A segunda matéria De formatura de costura Realizada pelo SENAC Que foi um grande sucesso As alunas Estão saindo pronta Para suas atividades Confira agora Na reportagem De Apolicarpe Feitosa E com as imagens Do John Rafael Os novos profissionais Da moda Poderam apresentar Através de um desfile Os modelos Confeccionados Durante o curso E estão otimistas Para fabricarem Seus próprios modelos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Desilene, em que momento você resolveu fazer esse curso e em que situação que você teve a vontade de fazer esse curso? É assim, realização própria, né? Porque eu quis realizar um sonho que eu tinha de costurar e daí eu vi a oportunidade e enfrentei. É, por enquanto eu tenho o propósito de costurar para mim mesma, né? Porque para realizar meu sonho mesmo, deu mesmo a costurar. Foi como uma terapia, né? Porque lá nós reencontramos várias outras pessoas com vários outros projetos e devido a isso incentivou muito mais, né? Porque pessoas de faixa etária, de idade diferenciada e isso me motivou bastante, encontrar amigos, assim, diferenciados, né? A indústria texta de Ariquemes vem crescendo e, com isso, facilitando a vida dos empresários quando precisam desses profissionais. Como é o caso do empresário David Moraes e Cristiane Moraes, recém-chegado ao município e já contam sucesso em sua empresa. Nós chegamos aqui no ano passado, tem um ano que a gente está aqui na cidade de Ariquemes, montamos essa grande indústria aí no ramo de confecções, no ramo de camisaria, no ramo de sublimação também. Estamos atendendo hoje uma grande parte do estado aqui já e é uma empresa que vem crescendo, gerando emprego aqui na cidade e estamos aí bem satisfeitos com grandes resultados. Cristiane, agora fala um pouquinho pra gente como que é o dia a dia lá na fábrica, né? Lá na empresa de vocês, né? Tem diversos funcionários e a tendência agora é crescer, né Cristiane? Isso, o nosso método, a metodologia de trabalho nossa é com produção, em escala, né? Como o David disse, a gente já está há pouco tempo, né? Há um ano montando, temos máquinas que as costureiras aqui a maioria não conhece, são máquinas eletrônicas, máquinas que evitam o trabalho de duas ou três pessoas. E temos já costureiras que se formaram aqui no Senac, trabalhando conosco, né? Com o auxílio da Odalícia, professora, que já estamos inserindo no mercado de trabalho, né? Porque é muito escasso o mercado de trabalho nesse ramo de atividade. E assim, o nosso propósito é treinar cada vez mais nesse ritmo de trabalho, que é de produção em grande escala, né? Temos vários parceiros hoje como clientes, né? Como o Banco Cicobi daqui mesmo, né? E vários outros atendendo aí a região inteira, né? De Rondônia. Sim, viemos aqui prestigiar o trabalho que eles têm desenvolvendo e em busca também de novos profissionais capacitados para a gente estar podendo contratar lá para nós. Agora eu vou te dar uma dica imperdível. Dia 23, sabadão, cavalgada e você para participar com todo o estilo, assistir a tudo sem perder nada, é com os lindos óculos solares da Máximus. Vários modelos de grandes marcas e o melhor, tudo em 10 vezes sem juros. Vale a pena você visitar e conferir as novidades da Máximus. Veja o VT com a Laís. Sem encontrar óculos solares, relógios de grandes marcas, perfumes importados e ainda lindas joias, é aqui na Máximus. E para este mês, a Máximus preparou uma ótima promoção para você. Uma vitrine completa de 10% a 50% de desconto à vista e ainda parcelamento em até 10 vezes nos cartões. Todo o restante da loja com 10% de desconto. Máximus. Nos melhores momentos da sua vida, no IG Shopping. E como nós vimos anunciando que nessa quarta-feira, dia 20 de julho, irá acontecer o sorteio dos dois kits para espoare. E eu já estou com os nomes dos dois ganhadores. Atenção, foram a Flaviane Assis e o Ivan Augusto. Atenção, Flaviane Assis e Ivan Augusto. Vocês dois foram os ganhadores do kit da APA. Entre em contato conosco pelo telefone 35364988 ou também pode vir até os nossos estúdios localizados na 8ª Rua do Setor 1, número 1775. Parabéns aos ganhadores. Essas foram as notícias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência que você, telespectador, tem com o nosso programa. Continue ligado aqui no SBT. SBT Riquemes agora está em HD. Sintonize a sua TV no canal digital 11.1 e tenha mais qualidade de som e imagem na sua televisão. SBT Riquemes, a TV que tem torcida. Até mais, gente!